É de Rússia, nós somos mora mesmo assim Mas aqui, sabe o que é isso, compadre? Chicote, você mete só A mim, disseram que eu não sou romântico Porque eu não ofereço rosas Como o brasileiro e o português Eu não sou bom de prosa Meu dicionário é mal criado Nunca tratei ninguém com calma Falo mal com todas as damas Então eu acho que eu quero ir pra cama Mas eu, na minha casa minha sogra comeu Não lhe convido só pra tomar café Eu não tenho mesa que tem gaveta Quando nós saímos eu não roxo a tonta Eu nunca lhe disse que te amo Mas lhe digo sou etofano Nunca lhe disse que te adoro Mas lhe digo que português Nosso amor é bom angolê Sou romântico do meu jeito Nunca lhe disse que te amo Mas lhe digo que sou etofano Nunca lhe disse que te adoro Mas lhe digo que português Nosso amor é bom angolê Sou romântico do meu jeito Eu sou romântico do meu jeito Eu sou romântico do meu jeito Mas lhe disse que te amo Na minha casa minha sogra comeu Não lhe convido só pra tomar café Eu não tenho mesa que tem gaveta Quando nós saímos eu não roxo a tonta Eu nunca lhe disse que te amo Eu nunca lhe disse que te amo Mas lhe digo que sou etofano Nunca lhe disse que te adoro Mas lhe digo que português Nosso amor é bom angolê Eu sou romântico do meu jeito Eu sou romântico do meu jeito Eu vou te amar sempre do meu jeito Nunca lhe disse que te adoro Mas lhe digo que português Nosso amor é bom angolê Eu sou romântico do meu jeito Eu sou romântico do meu jeito Eu sou romântico do meu jeito Deixa agora só assim Essas colores servem para acompanhar os nossos presentes As nossas mulheres são moradas Estão moradas e doadas Amor fica calma Depois do Ioning Obrigada Contamos Amor fica calma Obrigada Carnal É